Fala galera do YouTube Marechal, Rambo de volta com Destiny, galera, se estão ligados essa semana é a semana do desafio do sacerdote bélico, né, uma oportunidade pra gente pegar algumas coisinhas boas, algumas armas 320, artefato pra quem não tem 320, eu estava ali com o meu caçador, né, com o meu caçador eu não jogo muito, eu não tinha nem um artefato lendário pra você ter noção, né, então eu falei assim, ah, vamos fazer com o meu caçador, né, a gente pega um artefatozinho, a gente fica bom, a gente pega um artefato 320, faz o challenge ali do sacerdote que é bem facinho, né, então a gente vai conseguir upar o nível do nosso guardião, né, tá ligado, né, só que, velho, o sacerdote, ele deu uma bugada, mas foi uma bugada insana, vocês não tem noção do que que ele fez, ele ficou, o KDD, né, ele ficou, deve ter ficado uns 80 barra 1, mais ou menos, ou até 100, ali a gente já estava no finalzinho, pra variar eu tomei um dano ali e errei a flecha, com a minha fuso negro, que é, nada mais nada menos que a martelo negro, boa pra caramba pra fazer raid, o boss estava morrendo, vocês vão ver que ele vai invocar o óculos dele, só que a gente vai matar ele, vocês não, não, vai vendo o que que vai acontecer, isso, não, vocês sabem assim que Destiny não buga, né, nem um pouco, Destiny buga, é quase, são palavras que não, quase não são usadas na mesma frase, Olha lá, morreu, só que ele invocou o óculos, olha só, é, eu morri, todos morreram, e ele morreu, e ele deixou o loot, e todos morreram, e a gente revivia, e a gente morria, e ele salvetando o KDD dele, Olha lá, quer ver? Todo mundo morreu, estava bugado, estava um som esquisito, aí eu comecei ali atrás, aí, eu falei assim, porra, é o rolê, o problema é ali, né, aí a galera começou a respawnar lá atrás, é muito estranho, aí eu falei assim, vou usar a minha sapiência, né, anos e anos de Destiny, né, vamos usar a minha sapiência, né, vamos defender o dono dele com a espada, pra ver se vai, será que vai? Fica vendo É, rapaz Você chegava perto, você acabava morrendo Ai, Destiny Ai, depois ferrou Ai, a galera nascia ali, e já morria, olha lá, pobres coitados Ai, eu fui ali no fundo também e morri Ai, ele começou a aumentar o KDD dele mais insanamente, olha lá, a galera, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre Olha só que legal Ai, a galera estava tentando colocar a Alphalupe, pra ficar revivendo os amigos e morrendo novamente Olha só, gente, a chacina A chacina do sacerdote bélico, meu Deus Até eu coloquei o brasão da Alphalupe, pra tentar reviver mais rápido, mas não conseguia Se alguém puder, conta aí quantas vezes o sacerdote, nossa, que chacina, velho Quantas vezes o sacerdote matou a gente Olha lá, nós ficamos ali, galera Um grande tempo Um grande tempo ali Até que Resolveram ir pra órbita E voltar, né Pra ver e falar assim Não, vai que dá certo Não, não deu certo Voltou Eita, Giovana Meu Deus Ai, a galera cansou um pouco de morrer Só que tem uns caras que ainda insistem, olha lá Eu, por exemplo Ficamos morrendo por toda a eternidade Tranquilo Tranquilo Galera, a gente ficou mais ou menos mais uns 5 minutos ali morrendo Só que aí depois a gente foi pra torre E o loot tava lá Já aconteceu isso com alguém, galera? Porque isso daí foi a primeira vez Que aconteceu A gente, depois quando a gente saiu E a gente voltou A gente já tava com um save no ogro A gente já tinha matado o sacerdote Olha lá, o loot não tava Ali com a gente Né, o Meu artefato, né, do challenge também Eu não tinha pego E apareceu Tudo lá no cofre Galera, eu quero saber de vocês Se isso já aconteceu alguma vez com vocês Coloquem aí nos comentários Muito obrigado a você que está aqui me assistindo Lembrando que todos os dias Vídeo novo aqui no canal Muito obrigado mais uma vez Não esqueça de deixar aquele like no meu primeiro vídeo E se inscreva no canal Valeu Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.